Chegou a joia negra, está tudo pronto para a partida, é o primeiro páreo, vamos lá, atenção, oi dada a partida para o primeiro páreo do programa, raspando na cerca, Glória Lake toma a primeira, vai sacando um corpo inteiro, Lacele aparece em segundo, em terceiro ali por dentro a Lalinda, os competidores vão para o final do prolongamento, na ponta Glória Glória Lake, um corpo inteiro, Lalinda avança por fora, Lacele é próximo, em terceiro Joia Negra, em quarto, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, em frente às tribunas gerais, a Lacele tem vantagem em cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro, Lalinda em segundo, cá por fora vai avançando a competidora Joia Negra, na luta pela primeira colocação, Joia Negra tenta encortar a Lacele, sacou um corpo inteiro, a Joia Negra tenta avançar por fora, lá por fora vai melhorando a competidora de número 2, Glint Charm, Glint Charm avançou por fora, Glint Charm passou para a segunda, Glint Charm avança por fora, Glint Charm dominou, Glint Charm sacou cabeça, pescoço, cruzam a faixa final, Glint Charm, Lacele, depois Joia Negra, número 4, Lalinda, Another One até as demais, vamos aguardar o placar.